Santo, Santo é o Senhor, rei dos reis A Ele eu canto e rendo glória, honória ao Senhor, rei dos reis Ele é rei pra sempre Eu quero adorar, eu quero exaltar Eu quero render glória, a quem merece glória Quero abrir meu coração, por completo me entregar Me despir do meu orgulho, e a Ele eu louvar E dizer que Ele é Santo, Santo é o Senhor, rei dos reis A Ele eu canto e rendo glória, honória ao Senhor, rei dos reis Ele é rei pra sempre Ele está sentado sobre o trono E sua glória invade o lugar Em sua coxa está escrito rei dos reis O universo está debaixo de sua lei Ele é Santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira Os seus exércitos de anjos o adoram Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória Possui a força, a majestade e o poder Ele é único e ninguém pode o vencer Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago Diante dEle eu me prostro a dizer Que Ele é Santo, Santo é o Senhor, rei dos reis A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, rei dos reis Ele é a estrela mais brilhante que há no universo É o fogo que apareceu lá no deserto Que falou com Moisés e o encorajou Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou Ele é o magistral, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje este Deus está presente aqui Sinta o seu poder, sinta o seu agir Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel É o começo de tudo, Ele é fiel Por toda a minha vida eu vou o exaltar Eu vou o adorar E dizer que Ele é Santo, Santo é o Senhor, rei dos reis A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, rei dos reis Seja entronizado nas alturas Seja o teu nome adorado em todo o universo Seja a tua voz como o estalar de um trovão E que todos os povos tremam diante de ti Seja espalhada como poeira em todo mundo a tua palavra E que eles saibam que tu és a própria verdade Que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti Pois tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim Ele é o rei dos reis, o Senhor, rei dos reis, o Senhor, rei dos reis E falo com Moisés e o encorajou Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou Ele é o magistral, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta o seu poder, sinta o seu agir Ele é o rei dos reis, o quarto é de Israel É o começo de tudo, ele é fiel Por toda a minha vida vou exaltar Eu vou adorar e dizer que ele é santo Santo é o Senhor Rei dos reis A ele eu canto e rendo glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Ele é rei pra sempre Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória